No início do ano eu tive o veículo roubado. Isso por si só já é uma tremenda dor de cabeça. Mas acredita em mim, essa dor de cabeça pode ser ainda pior se você, como eu, deixar de tomar algumas providências que são essenciais. Se você quer saber quais são essas providências e não quer ir no mesmo caminho que eu, evitando os erros, vem comigo! Tomara que você goste desse vídeo. Se você gostar, deixe o seu like e eu te peço que, por favor, compartilhe para levar essa notícia para o maior número de pessoas possível. Eu quero te pedir que, por favor, você se inscreva em uma das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube e no Facebook. E, por favor, continue enviando para a gente suas perguntas e deixando seus comentários em nossas postagens. É por meio deles que nós temos matéria-prima para dar prosseguimento ao nosso canal. A primeira e a mais importante providência que você precisa tomar. Ligue imediatamente, depois do roubo ou depois do furto do veículo, para o telefone 190. Aí você vai dar ciência às autoridades policiais de que o seu veículo foi roubado. E, se for possível, logo em seguida, se dirija à delegacia de roubos e furtos de veículos. Porque você não vai poder fazer o boletim de ocorrência do roubo do veículo online. Pelo menos aqui no estado de Pernambuco, não é possível você fazer o boletim de ocorrência de roubo de veículo por meio da internet. Eu deixei para registrar a queixa junto às autoridades policiais no dia seguinte ao roubo. O ladrão, ele sinistrou o meu carro. Ele bateu com o meu carro. O problema é que isso pode gerar suspeita sobre você. Porque você vai precisar provar que não era você que estava dirigindo o veículo. Então, é essencial você fazer o boletim de ocorrência o mais breve possível, de forma imediata, para se resguardar, para comprovar que você não estava a bordo do veículo, caso o veículo seja utilizado depois do roubo, para cometer crimes, ou então, caso aconteça algum acidente, ou, Deus o livre, um atropelamento. Porque vai que o ladrão atropela alguém. Aí você pode se tornar suspeito disso. Se você mora num prédio, num condomínio, quando você chegar, assim que você chegar nesse condomínio, depois que o veículo foi roubado, você deve se dirigir à portaria e deve assinar a ata do condomínio, descrevendo o que aconteceu. Você deve mencionar que o seu veículo foi roubado e deve colocar a data. Não se esqueça de colocar a data e a hora. E aí você vai assinar essa ata. Porque isso aí vai servir como testemunho para você, junto à seguradora do veículo e junto às autoridades policiais. Mantenha sempre o boletim de ocorrência guardado num local seguro. Porque você pode precisar dele futuramente para prestar algum tipo de esclarecimento, tanto à seguradora do seu veículo, quanto às autoridades policiais. Como eu expliquei, aqui no estado de Pernambuco, não é possível fazer o boletim de ocorrência de roubo de veículos pela internet. Mas é possível fazer o boletim de ocorrência online do roubo de outros bens, de outros pertences. Então, não se esqueça de fazer o boletim de ocorrência do roubo, por exemplo, do seu celular. Vamos dizer que o seu celular foi roubado também no momento. Dos seus documentos, dos seus cartões bancários, do cartão de crédito. Principalmente desses documentos e do cartão de crédito e cartão bancário. Esse boletim de ocorrência vai ajudar a resguardar você caso o ladrão utilize seus documentos de identificação ou seus cartões bancários para golpes ou então para compras no cartão de crédito, para tirar dinheiro no banco, no seu nome. Mantenha sempre na sua residência um cartão de crédito. Porque se por acaso você for assaltado, se o seu veículo for roubado e junto houver o roubo do cartão do banco, do cartão de crédito principalmente, depois vai ser a maior dor de cabeça para você providenciar um novo cartão. E aí você pode precisar do cartão de crédito, por exemplo, na hora de pegar o carro reserva. Foi o que aconteceu comigo. Providencie o mais rápido possível o cancelamento dos seus cartões bancários para evitar que o ladrão do carro utilize esses cartões para cometer qualquer tipo de fraude ou para roubar o seu dinheiro no banco ou fazer compras do cartão de crédito. Por exigência da seguradora, normalmente você precisa quitar os débitos do veículo para ter acesso ao seguro do carro. Não se esqueça de manter cópias digitais, cópias escaneadas, do boleto de pagamento desses débitos do veículo e dos comprovantes de pagamento. Porque depois pode ser que haja algum problema e a seguradora solicite, vê, solicite dar vista nesse boleto de pagamento e nesse comprovante de pagamento. Então, não se esqueça de manter as cópias digitalizadas desses boletos e desses comprovantes de pagamento. Eu espero de coração que eu tenha ajudado você com essas dicas. Um forte abraço e até a próxima! Música 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 Música